Alô, alô Brasil, alô fã de esporte, alô internauta, alô Dimas, alô Natasha, nossa Nath, nosso ganho estético aqui no lugar do Joãozinho, enquanto ele tá cuidando do nenenzinho dele, alô Joe, o rei dos palpites invertidos, certo? Muito bom dia, logo na abertura o cara já vem me cutucar, já cutuco todo mundo mesmo na abertura, pocheta 27 no ar, e graças a Deus essa semana nós tivemos rodada do Brasileiro, ajuda aqui o nosso papo, vamos que vamos, assuntos do dia na tela pra gente debater, hoje a coisa vai ser quente, hoje a coisa vai ser quente, eu sei que o Dimas já tá até incomodado, na tela aí os assuntos do dia, começamos com Atlético e Flamengo, os dois principais candidatos ao título brasileiro, quem é a grande força, o favoritaço nesse momento de cada um de vocês pra levar o campeonato brasileiro, olha como começa o programa, e o Palmeiras, que muita gente aqui tinha falado que era 99.9% favorito, a conquista do Brasileirão, agora não está nem entre os principais favoritos, Palmeiras é o time que mais decepciona na temporada, estão passando pano pra Abel Ferreira, e o nosso terceiro assunto, você votou lá no Twitter, graças a Deus você votou nesse tema, desculpa gremista, mas né, vamos lá, dá mais debate, Vaga na Copa do Brasil, define-se a temporada do São Paulo, será um fiasco ou não? Olha só, hein, olha o programa como tá quente, vamos que vamos, Pedrão, roda a vinheta que o Cucheta tá no ar! Bom, antes da gente abrir os trabalhos aqui, o Joe tem um recadinho importante, que é o que faz que a gente siga o nosso trabalho, certo Joe? Exatamente, não tem nada mais importante do que você seguir e se inscrever aqui no canal da ESPN no YouTube, do Twitter também, onde a gente lança as enquetes, onde a gente lança os assuntos do programa, dá o like no vídeo, clicou no vídeo? Já deixa o like, porque é importante pra gente, deixa o comentário, seja positivo, seja negativo, a gente lê tudo, viu? Lê tudo, vambora! Vamos que vamos, primeiro assunto, Flamengo ou Atlético? Quem que é o seu favorito à conquista do Campeonato Brasileiro? E como eu gosto muito de Oba-Oba, eu vou começar com o Joe, manda ver, Joe! Cara, quem ia imaginar que os jogadores como Vitinho, como Michael, estariam jogando esse tanto de bola a esse ponto da temporada? O Gustavo Henrique voltou a ser um zagueiro seguro, cara. Você consegue imaginar o que é isso? O Gustavo Henrique não compromete mais a defesa, até o Bruno Viana tá jogando bem. Então não tem como não falar que é o Flamengo favorito, não tem, pra mim não tem, não tem. Até o time B do Flamengo tá jogando bem, o Palmeiras é semifinalista da Libertadores, jogando em casa, e o Flamengo chegou lá e meteu três, pô, como é que pode isso? Como é que o Flamengo é o favorito pra levar o Campeonato Brasileiro? Desculpa, Atlético, eu sei que está na frente, mas eu já falei aqui repetidas vezes. Eu já falei que é Galo-Paraguai no Campeonato Brasileiro, na Libertadores eu confio bem mais, Copa do Brasil também. Mas eu repito, eu repito, eu não tenho papas na linha. Eu discordo do Joe, mas vou passar a bola pro Dima, você concorda? Você discorda também, Nath? Do Jonatas? Sempre. É, Atlético ou Flamengo? Do Jonatas a gente discorda sempre. Pra mim, o favorito é o Atlético. Eu acho que os dois times têm capacidade aí, e tem time pra ser campeão, mas eu acho que o Atlético ainda tem vantagem do fato de estar na frente. Óbvio que, assim, os dois times, eles estão com vontade de ganhar, isso daí você vê em campo, e isso é vantagem pra ambos, né? Mas, pra mim, o Atlético ainda vem com o fato de, no extra-campo, não ter ganhado há mais de 50 anos, ou 50 anos, alguma coisa assim. Então, o Atlético, ele vem com mais vontade. Está em primeiro na tabela, acho difícil, não impossível, mas acho difícil, perder ponto em jogo que sabe que dá pra ganhar fácil, fácil, né? Concordo com você, Nath. Cada zebra que a gente tem aí no campeonato, que me dá até desespero falar um negócio desse. Eu tenho até medo de falar essas coisas e dar ruim pro time que eu tô falando que vai ser campeão. Mas, eu acho que não vai perder. O Joe, ele tá fazendo exatamente o que o Atlético quer. Quer o quê? Holofotes no Flamengo. Enquanto isso, nos últimos 12 jogos, 12 jogos, hein? É mais que a metade de um turno. 12 jogos do Atlético são 10 vitórias e 2 empates. E ninguém tá falando nisso. Sim, e continua crescendo em momento importante. Eu não acho que... Como assim, ninguém tá falando nisso? Não, não, calma aí. Como assim, Guida? A gente tem 10 mil vídeos do Atlético? Só tão falando do Flamengo hoje. Mas eu acho que ainda assim, se você olhar pra mídia, o Flamengo ainda está chamando mais atenção por outros motivos do que o Atlético. E o Atlético é o time que tá lá na frente. É o time que tá 12 jogos com 10 vitórias e 2 empates. E assim, eu, Natasha... Ai, gente, é até ruim falar essas coisas, porque pode dar muito ruim. Mas eu não acho que vai perder em jogo que seja jogo que já tá, entre aspas, ganho ali. Que não vai deixar os três pontos passar batido, assim. Quando tiver que ganhar, vai ganhar sim. Tá com um time pra isso. Eu acho que é óbvio que... Não estou falando que vai ser fácil. Porque pra mim, o Flamengo vem, sim, com um time competitivo. Tem elenco, tem banco, né? Enfim, tem time ali... Opa! Bati no meu tripé, desculpa, gente. Tem... Foi o John, hein? Que nervoso, que nervoso. O John puxou o seu tripé aí, hein? Tá nervoso, puxou o seu tripé. Já quero falar de novo, já. Tem time, tem elenco e acho muito difícil não ganhar um campeonato brasileiro esse ano. Eu tô com a Nath nessa. E você, Edmian? Então, assim, eu tô com o John nessa porque o que o Atlético fez pra ficar forte esse ano, o Flamengo já é desde 2018. O Galo tá correndo atrás de uma coisa que o Flamengo já tem há muito tempo. Então, esse tempo de trabalho, pra mim, vai pesar muito. Os três estão nas três competições. E o Renato, eu dou o braço a torcer. Uma coisa que o Chico falou lá atrás, que eu não acreditava... Os dois, né? Os dois estão, né? Os dois estão nas três, né? Os dois estão nas três. Sim. Mas uma coisa que o Chico falou quando o Renato chegou no Flamengo, e eu dou o braço a torcer agora, o Renato melhorou todo mundo do Flamengo. E um elenco que era contestado com o Isa, Gustavo Henrique, Michael, Vitinho, um monte de gente, cara, virou um elenco com nove de Salks ganhando o Palmeiras no Allianz Parque. Por isso, eu acho que o Flamengo tá numa vibe melhor. Eu acho que a distância, se você tirar os dois jogos a menos, é de dois pontos, cara. E eu acho que o Flamengo tem jogadores em todas as posições mais graúdos. Mais graúdos. Eu acho que isso vai fazer diferença nos pontos corridos. Graúdos. Eu não sei. Aí eu discordo de você, Dimas. Eu discordo. Desculpa. Mais graúdos. Cara, o Diego Costa mal jogou pelo Atlético. Você imagina quando esse cara jogar, meu. Hulk. É o cara mais graúdo que tem no futebol brasileiro. Graúdo é ele. Hulk, Diego Costa e Nátio. Nátio. Hulk, Diego Costa e Nátio. Parana. O Flamengo hoje tem Everton Ribeiro, titular da seleção brasileira. Gabigol é da seleção brasileira. A Rascaeta, titular da seleção do Uruguai. Tem contratações. Cara, tá valendo hoje um milhão e meio por mês pro Davi Luiz. Você caiu no Oba-Oba, Dimas. Sem apoio de patrocinador, é só... Não, mas ô Chico, calma lá. Calma lá. O Dimas até deu um bug aqui. Como é que é Oba-Oba se a gente tá falando do atual bicampeão brasileiro, que foi campeão com o Rogério Senne, né? Que era uma tarefa difícil. Foi campeão com o Rogério Senne. Já tirou distância de pontos no último campeonato também, que o São Paulo tinha disparado. O Atlético tava na frente em certo ponto também, até o Internacional. Eu entendo, eu entendo. E o Flamengo recuperou todas as posições. Então, eu tenho vários motivos, historicamente, pra não acreditar que o Atlético Mineiro vai repetir o primeiro turno que fez. Mas, por exemplo... Eu realmente não acredito. Eu escordo. Eu escordo. O Diogo, mas, por exemplo, você acha que o Flamengo ainda tem a crescer? Porque eu acho que o Atlético ainda tem a melhorar. Muito. E tá jogando um baita futebol... Um baita futebol sólido, com muito a melhorar. Diferente do Palmeiras, que tem muito a melhorar. O cara já bateu no topo. E ontem, assim, ó... Eu acho que é óbvio que o resultado de ontem anima muito o Flamenguista. Muito. Muito. Agora, a gente vai falar do Palmeiras aqui ainda. Você tomar um gol de cabeça de um cara que tem 1,65, não dá, gente. Não dá. Isso não é futebol. Não é futebol. Isso aí é time mal treinado. Não dá pro Marcos Rocha tomar um gol dele. Você tá elogiando ou criticando o Flamengo? Eu entendi. Não, eu tô elogiando o Flamengo, mas criticando o Palmeiras junto. É um combo. E eu acho que, assim, pelo que cada equipe vem jogando, inclusive, se pegar o jogo entre os dois times, o Fortaleza tá jogando mais futebol do que o Palmeiras. O Fortaleza não tinha perdido em casa ainda. O Atlético foi lá e ganhou. Então, assim, a gente colocar o Flamengo como favorito, sendo que, em teoria, ainda tá três pontos atrás do Flamengo, né? Do Atlético, porque tem dois jogos a menos, eu acho que é menosprezar um pouco o Atlético mineiro, que, de novo, nos últimos doze jogos, dez vitórias e dois empates. E outra, quando o Dimas fala, assim, essa questão de que, ah, o Atlético tá correndo atrás do que o Flamengo se tornou como time. Ainda, tudo bem, que seja isso, que seja um processo ainda em evolução, mas foi o que o Chico falou. É um time que tem pra evoluir ainda. Não tô falando que o Flamengo não possa evoluir ou mudar. Eu acho que é bacana, assim, né? Óbvio que a gente não quer ver desfalque por conta de lesão, mas quando você pega um time do Flamengo que tava, assim, ali, oito, nove, né? Depois que o Rascaeta saiu. Nove, né? Foram nove no total? Ou foram oito no total? Agora eu fiquei confuso, desculpa. Nove desfalques no total. Eu acho que nove quando o Rascaeta saiu, né? Exato. E aí, quando você pega um time com nove desfalques e você ainda consegue trabalhar bem o seu banco, assim, é de se olhar e se aplaudir, claro. É uma coisa muito bacana de se ver no futebol, onde um futebol que a gente, futebol brasileiro é um futebol que a gente vê um futebol bem pobre, assim, né? Então, de uma forma gerada. E mais uma coisa. E pra te ajudar, Nath, rapidinho, pra ajudar, vou só lançar aqui. Ó, ok, os dois times são muito bons, o Atlético tem três pontos de vantagem em teoria e treinador. O Renato nunca levou brasileirão também. Ele é confiável no brasileirão? Eu confio mais no Cuca. Não, não. Confiar mais no Cuca em 2021 não dá, cara. Honestamente. Eu não consigo fazer isso. Por que não, Renato? Não consigo fazer isso. Não consigo fazer isso. Cara, olha... Não, não, calma. Finalista da Libertadores do ano passado. E qual que eu penso que ele faz o Atlético? Eu vou falar. Eu vou falar. Eu vou falar. O trabalho no Santos, no ano passado, foi decente. Porque o Santos tinha bons jogadores. Tinha o Pituca. Foi decente. Foi decente. Tinha o Pituca, tinha ali o Veríssimo, tinha o Luan Pérez na zaga, tinha Marinho, tinha Soteu do Marinho, que não vem jogando faz bastante tempo. O Santos perdeu metade do time pra essa temporada e ainda não tá na zona de rebaixamento, como é o caso do São Paulo, também vai ser assunto. Não, o São Paulo tá lá embaixo. Mas, eu olho assim o trabalho do Pituca, ele podia muito bem ter se classificado direto pra Libertadores do Campeonato Brasileiro. Não conseguiu. Poderia ter feito mais no Paulista, também não conseguiu. O time do Santos não praticava... Exatamente. Por que que não esperava nada? Por que que não esperava nada? Ele consegue uma coisa e não se cobra nada. Não, calma aí, deixa eu terminar de falar rapidinho. Por que que não esperava nada? Por que o Santos não jogava um futebol vistoso, cara? Assim como o Atlético, muitas vezes, pelos jogadores que tem, não joga um futebol vistoso. Não joga. Mas tem que jogar futebol vistoso aqui, Diogo. Ah, mas aí, você quer entrar em... Isso não é contra o River Plate na Argentina, mas o Atlético tá jogando bem, tá vencendo e convencendo. Eu não concordo com isso, não. Exatamente. Não, e tem elenco pra estar ali, porque se você pensar, por exemplo, em alguns momentos onde, no passado, o São Paulo, tipo, ano passado, o São Paulo esteve ali no primeiro lugar, né, da tabela, você não via que tinha time pra ser campeão. Você não olhava ali, mesmo no primeiro lugar da tabela, você não olhava e falava assim, ah, tem time pra ser campeão. Com certeza você daí consegue lutar pra isso. Não, mas você consegue ver isso no Atlético. Você consegue enxergar isso. E tudo bem, é um time em progressão, mas é um time que tem condições de ser campeão, sim. Pra mim, eu ainda volto no Atlético. E assim, correndo atrás do que se tornou o Flamengo, em primeiro lugar na tabela, porque ainda está em primeiro lugar na tabela. Tudo bem, tem rodadas, atrasadas, não sei o quê, mas está correndo atrás do que foi o Flamengo lá no primeiro lugar da tabela. Tipo, tem isso também, né? O meu voto, Nath, no Flamengo é pela mentalidade vencedora, porque eu acho que isso conta demais. Eu acho que o Atlético vive hoje, em 2021, fazer uma comparação simples, que o Palmeiras viveu em 2017. Um patrocinador investindo dinheiro, gastando demais. O Palmeiras gastou mais de 100 milhões naquela temporada, como o Atlético está gastando agora. Não ganhou naquele ano, ganhou no ano seguinte. Porque é difícil esse processo e o Flamengo já está pronto. Não é uma crítica ao Atlético. Eu discordo do Diogo, eu acho hoje o Cuca mais técnico que o Renato. Acho mais técnico que o Renato. Acho que o Atlético está jogando bem, sim. Acho que o Atlético vai ganhar um título esse ano. Acho que ganha a Copa do Brasil. Comparado ao Flamengo? Você acha que o Atlético está jogando bom futebol, comparado ao Flamengo? Você começa com esse argumento, Diogo. Bora para o placar. Não, não, não. Porque, vamos lá, eu vou puxar aqui. O meu argumento do Cuca é colocando o futebol do Flamengo como base. Porque todo mundo aqui sabe que o Flamengo é o time da goleada, é o time que constrói muito e é o time que joga bem. O Atlético tem tudo, tem tudo para fazer a mesma coisa que o Flamengo faz. Passar o carro em todo mundo. Não precisa fazer. Não consegue, não consegue. Ah, você vai falar, não precisa. Mas o que eu falo é, não consegue. Não faz isso porque não consegue, justamente por causa disso. Eu acredito muito mais no trabalho do Renato Gaúcho e o Flamengo tem muito mais chance de crescer com a chegada do Davi Luiz. Eu acho que o Davi Luiz é um reforço muito mais importante para o Flamengo do que o Diego Costa e para o Galo, porque o ataque do Galo já era bom. O que é isso? A defesa do Flamengo não era tão boa assim. Desculpa, mas a defesa do Flamengo não era tão boa assim. Tanto que em todos os mano a mano que a gente faz aqui, o Flamengo sempre perde na zaga. Vocês sabem muito bem disso. Então, eu acredito que o Flamengo... Então, seu favorito é o Flamengo? Meu favorito é o Flamengo, mas não escapa desses dois a briga. Isso eu reconheço. Não escapa desses dois. Puxa aí, Nath. Ah, e o meu favorito é o Atlético para discordar do Jonatas. Não, estou brincando. Aquelas assim, vou justificar só para discordar do Jonatas. Não, estou brincando. Meu favorito é o Atlético. Acho que é um time que está em progressão. Acho que é um time que está num bom momento. Está em primeiro na tabela. Tudo bem. Tem jogos de outros times atrasados. Ok. Mas está em primeiro na tabela. É um time que está em progressão. É um time que está vindo competitivo. Já não ganha o Brasileiro há muito tempo. Tem elenco para ganhar, sim, o Campeonato Brasileiro. E sim, concordo, entre aspas, com o Dimas. Concordo com o Dimas numa questão. Que é o fato de que o Atlético ainda pode crescer muito mais. E talvez entregue um futebol ainda melhor em 2022. Mas tem sim condições de ser campeão brasileiro em 2021. E meu voto é no Atlético. Eu estou com a Nath nessa. Para mim, o Atlético ser líder hoje. Estar jogando um futebol sólido faz com que ele seja o favorito. E eu digo mais, hein? Eu acho que todas as Copas serão decididas entre Atlético e Flamengo. Nas Copas, o meu favoritismo é do Flamengo. No Brasileiro, essa vantagem. O Flamengo já é bicampeão. É um título que o Atlético não ganha há quase 50 anos. Então, assim, tem que ter uma mobilização. Tem que ter uma mobilização para isso. Então, o Atlético é o meu favorito hoje. Não é uma crítica ao Atlético. Acho que está jogando bem. Tem um ótimo técnico fazendo um baita de um trabalho. E está convencendo. Eu só acho que o processo vai demorar um pouquinho mais. Não seria uma surpresa de ganhar. Mas eu ainda aposto na mentalidade vencedora. Nos jogadores que tem o Flamengo, eu acho que leva esse título. E o Flamengo e o Atlético só vão decidir uma das Copas. A gente fala sobre isso mais tarde. O Flamengo e 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 o Flamengo foi atropelado de virada no Allianz Parque, tomando um gol de cabeça de um jogador que tem 1,65 de altura. Esse é o Palmeiras. Esse é o Palmeiras. E aí eu quero saber de vocês sobre o Palmeiras. O quê? É o time que mais decepciona na temporada? Isso, um. E dois? O fato de ser estrangeiro faz com que a gente passe pano para os erros do Abel Ferreira? Eu vou começar com o Dimas, que eu acho que ele tem coisas curiosas e interessantes. Para botar fogo, para botar fogo. Eu quero ouvir o que ele tem. Vai, Dimas, vai, Dimas. João de Verde, imponente. Vai lá, Diminha. Eu vou responder as duas e depois vocês podem vir, dar no meio, debater, não tem problema. Primeiro, é o time que mais decepcionou na temporada. Eu acho que o Palmeiras decepcionou mesmo em duas ocasiões. Duas ocasiões. Contra o Defensa e Justiça e o CRB. E para mim, hoje, o Palmeiras tem o terceiro melhor elenco do Brasil. Se ele é o terceiro melhor aproveitamento do Campeonato Brasileiro, isso não é uma decepção. Isso é realidade. Primeiro ponto. Segundo ponto. O negócio do Abel Ferreira passar pano. Cara, vocês trabalham na ESPN. Vocês assistem aos programas da ESPN. Liga no BB Debate, você vai ver que ninguém passa pano para o Abel Ferreira. Alguém passar pano, por exemplo, no Futebol na Veia, os caras destroem o Abel Ferreira, batem, criticam. Quem está passando pano? Me explica. Se você falar quem está passando pano, eu posso te responder. Eu quero pegar essa. Eu quero pegar esse. Quem está passando pano? Quebra ele, Joe. Quebra ele. Não, não, não. A torcida do Palmeiras, ela apoia o Abel com unhas e dentes. Não é bem assim. Apoia o Abel. Não é bem assim. Internamente, talvez não. Mas externamente... Só para te ajudar, Joe. A sequência atual do Abel é pior do que a que levou os últimos treinadores a serem demitidos. Só isso. Mas está tudo bem. Está tudo bem. Porque depende de um jogo. Eu não falei que está tudo bem. Eu não falei que está tudo bem. Mas eu vou colocar dois... Eu só respondi as duas perguntas. A gente pode debater agora. Eu vou colocar dois pontos aqui também, respondendo as duas perguntas. Primeiro, o Palmeiras não é o time que mais decepciona na temporada. Eu não acredito que seja. E segundo, não estão passando pano para o Abel Ferreira. Não estão passando pano porque eu bato muito no Abel Ferreira há muito tempo. E tem muita gente que fala que o Palmeiras não está jogando bem faz bastante tempo já. As declarações dele na imprensa também não ajudam nada. Já jogou bem com o Abel? São sempre assuntos. Já jogou bem com o Abel, Joe? Eu não lembro. Ah, teve um período ali no começo do Brasileiro. Teve um período ali que a gente pelo menos sentia que o Palmeiras era um time seguro. Hoje em dia a gente não tem esse sentimento. Hoje em dia a gente não tem esse sentimento. É, pelo menos tinha isso. Hoje em dia não tem mais. Então eu acredito que o Abel é um dos caras que mais está apanhando no Brasil neste momento, cara. Porque ele não se ajuda. As declarações dele são nível Diniz. São nível Fernando Diniz. Não, eu não posso. Ah, o cara... Lembra da goleada que o Santos tomou e o Fernando Diniz falou que era para ter sido só 1x0? Ele fez quase a mesma coisa falando que o cara expulso contra o Fortaleza atrapalhou o Palmeiras. Cara, é de uma bizarrice sem tamanho isso. Então eu não acredito que passe um pano. Ele apanha bastante e sim é merecido. Bonatti, você é passadora de pano ou não? Não, eu acho que a pergunta, né, se o Palmeiras é o time que mais decepciona no Brasileiro, né? Eu acho que, assim, depende do aspecto que você quer levar essa decepção. Porque para mim, assim, independente do que o Dimas falou do Palmeiras ter o terceiro elenco, para mim tem elenco para ser campeão e não estar entregando isso. Então nesse aspecto decepciona. Porque tem, tem elenco para brigar. Então nesse aspecto decepciona para mim. Agora você fala assim, que é o que decepciona de um modo geral. Tipo, decepciona de um modo geral, assim, eu acho que tem outros times também decepcionando muito no campeonato. Mas se você parar para pensar, o Palmeiras tem elenco, o Palmeiras tem também sim de entregar. Entre os melhores times é o que mais decepciona, não é, Nath? Entre os melhores times, para mim é o que mais decepciona. Tem, Nath, tem elenco para entregar sim. Não, é que assim, às vezes a gente tem que dar um passo atrás, às vezes. Por exemplo, eu acho que o fim de semana contra o Flamengo foi um choque de realidade para o Palmeiras. Com nove desfalques do Flamengo. Porque assim, o Palmeiras esse ano, o Palmeiras ganhou tudo no passado. Copa do Brasil, Libertadores, colocando três, quatro, cinco jogadores. Dimas, rapidinho, rapidinho, rapidinho que eu falei um pouco do Palmeiras. Eu acho que não tem como ser um choque de realidade, cara, quando você enfrenta do outro lado o Vitinho, o Michael, o Gabigol não está nem em campo, que semana passada aqui a gente já falou quem é o cara do time. Não é um choque de realidade, cara, é identificar um problema, é mais do que um choque de realidade se ele tivesse sido 3x1 com o Flamengo titular. Não, não, não. Eu estou falando do todo. Eu não consigo. É a realidade do trabalho como um todo, não só dos jogadores. Então tá bom, choque de realidade do tipo, pô, talvez a gente não seja tão bom e nosso treinador não seja tão bom quanto a gente imaginava. Eu acho que esse é o choque de realidade. Não é de distância dos elencos, na minha visão. A temporada de 2020, os títulos conquistados colocaram no Palmeiras uma expectativa que o time tinha que entregar em 2021 a algo próximo, principalmente de resultados. E o Palmeiras não entrega nem de resultado, nem de desempenho. A minha questão é, na comparação com Flamengo e Atlético Mineiro, eu não acho que o Palmeiras tenha hoje elenco compatível com esses dois times pra ser campeão brasileiro. Eu não acho. O Palmeiras ganhou o ano passado. Mas a gente já viu o time ser campeão brasileiro, talvez melhor do outro time. E pra mim, o Palmeiras não passaram coisas sem ter o melhor time, Natasha. Esse ano não está ganhando. Mas é aí que está. A gente tem que tentar identificar qual é o problema, onde é que está o choque de realidade. O Palmeiras estava muito bem no brasileiro, jogando com o Scarpa e o Rafael Veiga. Aí, quando o Dudu ficar pronto pra jogar, o Scarpa não joga mais. É o melhor jogador do Palmeiras na temporada, não joga mais. Mas sabe o que eu acho? Aí, beleza. Aí, beleza. Ganhou muito bem do São Paulo na Libertadores. Foi isso. O grande pensamento do Abel na temporada foi isso. E o pior, naquele momento, o Palmeiras estava se equiparando ao São Paulo. Como se eles estivessem na mesma realidade, na mesma prateleira. Pelo amor de Deus, o Palmeiras não tem que mirar ao São Paulo. O Palmeiras tem que mirar pra cima. O maior erro do Palmeiras na temporada foi esse. Foi mirar pra baixo. Olha o São Paulo onde está. E eu acho que aí, falando um pouco sobre o Abel, eu acho que você tem até mais propriedade de falar sobre se as pessoas passam ou não muito pano pra ele. Mas o que me parece, assim, sabe? O Dimas talvez me mate ou não, não sei. Mas parece que me falta repertório. Parece que ele fala, fala, fala dos problemas, mas ele não resolve ali o problema que ele tem. E, tipo, ele tem condições de resolver pelo menos algumas coisas. Pode não ter o principal elenco, o melhor elenco, mas tem o condições de resolver alguma coisa. O Lucha, mesma coisa. Cara, não resolve, não resolve. Não é possível, não resolve. Sabe onde eu vou pegar o passador de pano? O Dimas acabou de me dizer que o Palmeiras não tem elenco pra disputar o Campeonato Brasileiro com o Flamengo Atlético, correto? Aí, vamos lembrar. O Palmeiras é atrás desses dois. Atrás desses dois. Vamos lembrar. Quantos jogadores... Mas eu mudei de opinião. Eu mudei. Você vai jogar na minha cara. Eu admito, eu mudei de opinião. Foi um choque de realidade pra mim também. Quantos jogadores-chave o Palmeiras perdeu da conquista da Libertadores? Quantos? Nenhum. Zero. Perdeu ninguém. Matias Vinha. Quem voltou? Matias Vinha. Matias Vinha. Matias Vinha. Matias Vinha. Matias Vinha. Quem voltou pro Palmeiras esse ano? Que o Dimas mesmo, num vídeo que a gente tem aqui, falou que era a melhor contratação da temporada. Você também... Dudu! 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 O principal símbolo desse Palmeiras decente e vitorioso. Dudu voltou pra equipe. Ele disse que o Palmeiras não tem elenco pra disputar o Brasileiro. Que isso, Dimas? Eu acho que o Palmeiras... Não, não, não. Eu não disse que o Palmeiras não tem elenco pra disputar o Brasileiro. Eu acho que o Palmeiras não tem elenco. Não, coitado, gente. Só um detalhe. Pelo amor de Deus, gente. Vocês estão assacrando. Vocês estão massacrando. De novo, hein. Hoje tem menos elenco do Palmeiras. Vou jogar bola pra vocês. Espera aí. O Palmeiras... Deixa eu jogar bola pra vocês. Porque aí eu acho que a gente entra no debate que é o quê? Que é realmente as escolhas do Abel, cara. Porque você me desculpa. Você ganhar o Dudu, você colocar ele no time e o seu time piorar? Como assim, cara? Não é possível. Não é possível. Quem imaginava isso? Que você tire o Wesley. Que você tire o Wesley. Eu não consigo concluir o raciocínio que eu tô tentando. O Palmeiras, no ano passado, ganhou tudo. Ganhou o Brasileiro e a Copa do Brasil. Jogando exatamente... O Brasileiro não ganhou, não. Parecido... Desculpa, desculpa. Libertadores e Copa do Brasil. Jogando parecido com os problemas que apresenta hoje. O Palmeiras não jogava muito mais do que joga hoje. O Palmeiras oscilava pra cá e nunca o ano passado. Se eu pegar a semifinal de Copa do Brasil com o América Mineiro, na soma dos dois jogos, eu falo que o América foi melhor que o Palmeiras. Quando o Palmeiras abre um placar em Minas Gerais com o golaço do Luiz Adriano, o América tava melhor no jogo. O Palmeiras ganha do River Plate sofrendo na partida de volta. O Palmeiras elimina o Libertar fazendo um jogo muito ruim no Paraguai. O Palmeiras é isso o tempo inteiro. E aí é o choque de realidade que eu tô falando. Todo mundo esperava do Palmeiras algo muito maior nessa temporada porque ele ganhou na temporada passada. Mas o desempenho é parecido. E se você pega o elenco que o Atlético reforçou com o Hulk, com o Nath, com uma série de jogadores. Com o Kuka. O Flamengo já era com o Kuka. O Flamengo já tinha jogadores mais decisivos como o Gabigol, a Rascaeta. Agora contrata Davi Luiz, Andréas Pereira, Kennedy, enfim. O Palmeiras esse ano contratou o Danilo Barbosa. Não joga. O Palmeiras contratou o Jorge. Não estreou. O Palmeiras contratou o Matheus Fernandes. Não estreou. O Palmeiras contratou o Piqueires, que jogou dois, três jogos. Um cara jovem que é uma aposta. O único reforço do Palmeiras é o Dudu, que é uma volta de empréstimo. E o Bíblos também já não tá mais jogando. E o Borja o Palmeiras mandou pro Grêmio? Ele fez muito bem de ter mandado, não ia mudar nada. É um dos jogadores mais desconectados dentro de campo que eu já vi com a cabeça do Palmeiras. Não, não, mas aí eu vou dar razão pro Diniz. O Borja é um dos jogadores que menos entende... Às vezes ele faz um golzinho ali e vira manchete. Todo mundo acha que ele é um grande jogador, mas ele não é. Não é. E tem mais críticas. Eu não estou passando pano. O Palmeiras fez zero pontos contra os primeiros cinco colocados. Se você colocar o sexto... O Abel não tem culpa. É um empate dentro de casa. Claro que tem. Por exemplo, eu vou falar domingo. Domingo, na minha opinião, coletivamente o jogo, até a metade do segundo tempo, o jogo, pra mim, foi igual. O erro é do Abel, do Wesley, que tava deitando no Weasley. Jogou o Wesley pro outro lado. Não aproveitou essa situação. O Weasley não tava conseguindo segurar. Pra mim, ele tira o Danilo na hora errada. Depois que o Arrascaeta machucou, o Danilo se achou no jogo. Eu não teria tirado o Veiga no intervalo. Porque o Scarpa, apesar de ter ótimos números, ele não é um cara que entrega competitividade em jogos nesse nível. Então, assim, eu não concordo com muitas coisas que eu já fiz. E o último ponto eu mostro pra vocês. Então, mas isso não é passar um pouco de pano? Porque eu vou falar, ó. Eu vou falar, ó. Não, tô criticando. É óbvio que isso tem peso. Eu sei, mas assim... Mas ele parece que não percebe. Ele parece continuar a Xanta fazendo um baita trabalho. Ele reclama na coletiva. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu não tô comparando um com o outro, tá bom? Mas, por exemplo, em 2000, o Joel Santana assumiu o Vasco na semifinal da Mercosul e do Brasileiro. Ele ganhou os dois títulos. Cara, o Vasco apresentou algum tipo de evolução depois com ele nos seis meses seguintes? Nenhum. Não. Será que também a gente não tem que tirar um pouco o Abel desse pedestal aí, cara? Porque assim, é só porque o cara é estrangeiro, que ele sabe tudo e a gente não sabe nada? E eu queria... Mas eu nem acho que ele sabe tudo. Pelo amor de Deus. Eu não acho que ele sabe tudo. Eu acho que aí falta... Falando mesmo do jogo de ontem. Você via que... Foi o que o Dimas falou. Quando ele faz as substituições, parece que o time se perde ali. Você fala assim, meu, o Flamengo tinha recuado porque tinha perdido a Rascaeta. O Palmeiras não conseguia avançar de forma alguma. Você falava, não é possível. O Flamengo tá dando liberdade pra vocês jogarem e você não consegue avançar. E aí vem as substituições todas, pra mim, substituições erradas. Só que assim, aí falando um pouco da coletiva. Não sei se vocês acompanharam ela inteira, enfim, quanto vocês acompanharam. Ele faz a meia-culpa. Óbvio que ele critica também ali de uma forma bem delicada os jogadores também, né? Ele é bom, né, na lábia ali de falar. Ele é bom nisso. Ele critica os jogadores, mas ele faz a meia-culpa e ele sabe que ele errou. Eu acho que no final das contas, o que me chama atenção em relação ao jogo de ontem foram 14, 15 dias se preparando para esse jogo, pra não entregar absolutamente nada de diferente. Nada, nada. Ele não entregou nada. Você fala assim, tava preparando o quê? Entregou negativo, né? É, tava preparando o quê pra esse jogo? Aí me surpreende o fato de ter o terceiro elenco, como o Dimas tá colocando sempre aqui. E aí ele não conseguia avançar em cima de um time que não era o time reserva, praticamente um time misto ali do Flamengo. Não avançou depois de 14 dias de treinamento, não avançou em nada ali. E aí ele sai, ele faz ali a meia-culpa e tudo mais. Só que assim, o que me... Eu não sei, eu posso estar muito errada nisso que eu tô falando. Mas o problema é que parece que não tem evolução mesmo depois de tudo isso. Mesmo depois de reconhecer erro de jogador. Mesmo depois de reconhecer seus próprios erros. Parece que a gente vai ver o Flamengo jogar de novo, vai ser a mesma coisa. Não, e assim, a gente espera... Quando surgem esses 14 dias de treino, você... Eu tô falando aqui, tá? É a minha opinião. Você espera muito mais, eu acho, uma evolução do Palmeiras do que do Flamengo. Pelo perfil dos dois treinadores. Sabe? Pelo perfil. Ah, um é um cara com experiência na Europa, né? Que estuda, não sei o quê. O outro é o Renato, cara. Que é um baita treinador. Só que pelo perfil de cada um dos dois, você fala... Pô, nossa, a chance de ouro pro Palmeiras. E ainda sai na frente no jogo. E consegue tomar a virada com o Flamengo esfacelado. Então assim, pô, é muito pouco, cara. É muito pouco. E vai jogar todas as fichas da temporada pro jogo contra o Atlético Mineiro. Sabe? Pô, é muito pouco, cara. Eu acho muito pouco. E vou falar só mais uma coisa, só mais uma coisa. Não tava com vontade de jogar, né? Nossa Senhora, que desesperador. Pra ser um time que supostamente tá ali entre os três primeiros da tabela. Não queria, não quer. Você não sente que nem a gente tava falando no primeiro bloco. Competitividade. O Flamengo tem isso. O Atlético tem isso. O Palmeiras não mostra competitividade. Parece que não quer ganhar. Não quer ganhar. Não quer ganhar. Pra mim. Tadinho, mas desculpa. Placarzinho, placarzinho. Vamos pro placar. Placarzinho. Bora pro placar, começando com o Dimas. E aí, Dimas. O Palmeiras é o time que mais decepciona na temporada? Vamos suprender. Durante a conversa, eu tava pensando aqui e eu vou mudar o meu voto sobre essa pergunta da decepção. Pra mim é sim. Por um ponto. Eu até fiz a meia-culpa dizendo... Meia-culpa. Não sei se é meia-culpa. É a expectativa versus realidade. Como que o Palmeiras ganhou os títulos do ano passado e como que o Palmeiras não está ganhando nesse ano. Com desempenhos parecidos, com problemas parecidos. E justamente essa falta de evolução que eu tanto defendi aqui durante o Campeonato Paulista no Tucheta. O Palmeiras tá de tempo pra treinar pro Abel mostrar do que ele é capaz. E o Palmeiras teve recentemente quatro semanas livres. Antes de Palmeiras 0, São Paulo 0. Péssimo jogo do Palmeiras. Antes de Palmeiras, derrota pro Fortaleza em casa 3x2. Jogo ruim no Palmeiras também. Antes de Palmeiras, 2x1 ao Atlético Paranaense. Um jogo melhorzinho, uma vitória, mas nada absurdo. E antes da partida desse fim de semana, derrota pro Flamengo contra um time com 8x9 desfalcas. Então, por causa dessa sequência, eu esperava uma resposta melhor depois de tempo pra trabalhar. Então, pra mim, é o que decepciona sim. Eu vou no caminho inverso. Eu vejo o Grêmio e eu vejo o São Paulo à frente pra dar nome aos bois. Os dois times decepcionaram muito mais na temporada com contratações grandes, como o Miranda, como o Douglas Costa. Eu vejo esses times que decepcionaram mais na temporada pra mim. Mas uma coisa eu falo. A situação do Palmeiras é alarmante. E eu acredito que se o time for eliminado pro Atlético Mineiro na semifinal da Libertadores, o Abel Ferreira merece ser demitido. Merece ser demitido e liberar o Palmeiras pra começar o planejamento da próxima temporada. Aí o Dimas descobre. Já deu pra ver que não importa com o tempo. Não, tudo bem, vocês podem escurrar. É muita emoção. Não importa se tem tempo, não importa se não tem tempo. O Palmeiras não evolui. O Palmeiras tem um ótimo elenco e ele não consegue tirar o que o Renato tá tirando, por exemplo. Até o Cuca, que eu critiquei bastante no programa de hoje, ele tá conseguindo tirar do Atlético Mineiro também. O Abel não tá conseguindo. Ele merece ser demitido se o Palmeiras for eliminado. Bom, pra mim, se falar de decepção em relação à conquista de títulos, sim, é uma grande decepção porque acho que o Palmeiras tem elenco pra poder entregar muito mais do que tá entregando. O Abel não tá conseguindo construir isso com o time dele e pra mim é uma decepção nesse aspecto. Existem outros times que são também decepção nesse campeonato? Sim, existem. Mas pra mim, no aspecto de conquista de títulos, de tá disputando isso com mais vontade e óbvio, né, com melhor desempenho em campo, é o Palmeiras. Eu tô com a Nath e tô com o Dimas. Eu acho que com essa temporada você estipula o que cada time pode entregar. O Flamengo, o Palmeiras e o Atlético um pouquinho depois, você colocava lá em cima. E o que mais impressiona no Palmeiras é assim, pô, depois de uma temporada vitoriosa como a última, com dois títulos enormes, você nem tem pressão por conquistas, mas você minimamente tem que jogar um futebol decente. Não é possível. E por incrível que pareça, parece que, cara, da Libertadores, da final da Libertadores pra cá, o Palmeiras não só não evoluiu, como piorou. Isso incorporando o Dudu ao elenco. Então assim, a grande decepção da temporada é o Palmeiras. Pode ser que leve a Libertadores, mas se levar vai ser assim, com muito sofrimento, com o Dudu tirando o coelho da cartola. Eu não consigo ver o Palmeiras campeão de nada esse ano. Nada, nada. Então sim, pra mim a maior decepção é o Palmeiras. O Joe já levantou aqui. É que o Joe é 880, né? Um dia o time é o melhor do Brasil, sem necessariamente merecer esse elogio. Palmeiras nunca foi o melhor do Brasil pra mim. Não estou falando do Palmeiras. Não estou falando do Palmeiras. Estou falando do nosso próximo assunto, que você, fã de esporte, votou lá no nosso Twitter e elegeu o São Paulo como próximo assunto. São Paulo que está muito mal. Está a 1 ponto das 8 do rebaixamento. Mais de metade do campeonato disputado e o São Paulo está lá embaixo. Vaga na Copa do Brasil. Vai definir se a temporada do São Paulo é um fiasco ou não? Eu vou começar com o Joe, porque ele já falou que está muito bravo com o São Paulo e que é uma porcaria. Pega aí, Joe. Cara, a vaga não vai definir se é um fiasco ou não. Porque se passar, se eu estou errado, posso estar errado, mas vai para a semifinal. E para a semifinal, a gente acabou de bater aqui no Palmeiras que está na semifinal da Libertadores. Estar na semifinal da Copa do Brasil não significa nada. Principalmente quando você ainda tem Flamengo e Atlético Mineiro vivos na competição até o momento desse programa. Pode acontecer alguma coisa aí do além e o Fluminense e o Grêmio puxarem uma virada absurda. Mas eu não acredito nisso. Então, a temporada do São Paulo já é um fiasco. A novela do Daniel Alves é um fiasco. Jogadores como Pablo, Vitor Bueno e Benítez, que nem jogam, são pesos mortos no elenco, são parte deste fiasco. E não dá nem para apontar o dedo para o presidente, porque o presidente estava internado. Infelizmente, ainda bem que ele conseguiu se recuperar. Mas, cara, olha a temporada do São Paulo, como começou e como está. É um absurdo isso. Não tem como não falar que essa é uma das maiores decepções do ano. Não, não, não. Aí eu discordo. Eu acho que assim, ninguém, nenhum São Paulino, em sã consciência, imaginava que o São Paulo pudesse ganhar qualquer coisa este ano. Qualquer. Não, não, não estou falando ganhar. O time derreteu. Mas não precisava ser assim. Está falando da temporada. Não precisava ser assim. Mas o São Paulo verdadeiro é esse. É esse que eu estou querendo chegar lá. Então, assim... Décimo sexto colocado? É normal. Ô, Joe, aconteceu alguma coisa. Normal? E continua acontecendo. Aconteceu alguma coisa dentro do São Paulo, naquela reta final do Campeonato Brasileiro, que abalou as estruturas do clube. E até hoje, o clube está colhendo esse feito maravilhoso que é derreter e perder sete pontos na ponta do campeonato. Não estou nem colocando a culpa no Diniz, não estou apontando o dedo para ninguém. Mas aí, por exemplo, você citou aí, Daniel Alves. Cara, a gente fica aqui debatendo pra caramba, né? Se ele vai fazer falta, se ele não vai. Agora a gente esquece de se perguntar o quê? Como que isso cai lá dentro do vestiário, cara? Você acha que pega bem? Pega muito mal. O São Paulo contra o Fluminense estava com preguiça. O São Paulo está de saco cheio. O São Paulo quer que acabe a temporada, cara. E aí, no meio de tudo isso, tem um técnico estrangeiro que só contrata estrangeiro. Você acha que pega bem isso também? Eu acho que é assim. O São Paulo tem vários problemas, cara. E o que está acontecendo é normal. Pra mim... Ó, só pra você ter uma ideia. Tem um amigo meu, bem próximo, que ele tem um grupo de São Paulinos no WhatsApp. O grupo chama lá, São Paulinos, tal. Aí vem, traço, 45 pontos. Todo campeonato brasileiro começa assim. Você acha que o São Paulino está achando um fiasco a temporada? O São Paulino ainda está todo ano sabendo que vai brigar pra não cair. Não é fiasco nenhum. É normal. A temporada do São Paulo é normal. Não, não. É absurdo. É absurdo. São dois pontos de vista, eu acho. Eu não acho a temporada do São Paulo um fiasco porque o São Paulo conseguiu ganhar um título. E, na minha opinião, o São Paulo é um fiasco há pelo menos cinco anos. O São Paulo é um fiasco de planejamento, de estrutura, de pensamento há muito tempo. Então, se você chega num clube que é um fiasco há tanto tempo e você ganha um título, é a melhor temporada dos últimos dez anos, sei lá. Exato, é o que eu falei. Tendo inesperado. Isso ameniza um fiasco porque a minha questão da temporada do São Paulo nesse ano é ambição do São Paulo foi maior do que a realidade dele. Muito maior. E isso foi culpa justamente da empolgação do início da temporada. O São Paulo paga hoje no Campeonato Brasileiro o preço por achar que poderia ter uma temporada muito maior do que ele realmente poderia ter. E o São Paulo conseguiu ganhar um título. Disputar todos os títulos, né, Dimas? Disputar. O São Paulo ganhou o Paulista, achou que ia longe na Copa do Brasil, na Libertadores. Quando acordou, estava afundado lá junto com o Grêmio. Agora está um pouquinho melhor, né? Apesar da derrota no fim de semana. O São Paulo é um fiasco de estrutura, de planejamento, de gestão há muitos anos. Como nessa temporada conquistou um título e, na minha opinião, trouxe um cara legal para comandar o clube, como o Crespo, eu acho que o fiasco eu vou tirar um pouquinho. Eu acho que o São Paulo já fez um pouco mais. Eu concordo. Eu concordo. Eu concordo. Eu concordo. O São Paulo hoje está ali lutando para não ser rebaixado. Então, assim, não desmerecendo o Campeonato Paulista. Eu acho até que foi uma coisa muito bacana para dar uma motivação para o time, que durou muito pouco, na verdade, essa motivação para o time. Porque, enfim, tem toda uma questão de gestão, tem todos os problemas internos do São Paulo. Aí, isso que o Dimas falou é muito correto. Quis dar um passo maior que as pernas. Então, assim, é óbvio que vai desanimando. E aí, eu concordo com vocês. Então, assim, para mim, está se encaminhando para um grande fiasco. Ainda não virou um fiasco gigante, mas está se encaminhando para isso. Sabe qual seria o fiasco supremo, Nath? E eu não duvido que isso aconteça, hein? O time cai para o Fortaleza e o Crespo pede o boné. Porque, eu juro por Deus, a cada coletiva, eu vejo o Crespo menos afim de acreditar. O São Paulo não tem medo do Crespo se demitir, Chico? Opa! Muito medo. O que é outra coisa, imagina a gente ficar lidando com isso também, né? Imagina a gente ficar lidando com isso também. O medo do técnico te dar o pé. É, um clube com salário atrasado. Com mais de 30 leis numa temporada. Com essa crise do Daniel Alves, com o técnico desanimando. Cara, é o São Paulo escapar da confusão e respirar. 15 dias e não conseguiu recuperar ninguém. Não é fiasco cair na Copa do Brasil, cara. O Fortaleza, eu aposto que se tinha alguém lesionado, dá recuperado. Vai jogar quarta-feira. O São Paulo, não. O São Paulo, não. E aí, como nem isso é transparente, cara. Começa o jogo, aí começa lá no Twitter. Meu Deus. Pablo, de novo. Cadê o Rigoni? Cadê o Benítez? Cadê o do Pablo? A bola do jogo, quem vai matar caiu no pé de quem? Do Victor Bueno, né? Do Victor Bueno. Não, mas pelo menos no pé dele cai, né? Porque o do Pablo, cara, não é um fiasco. Você joga com um atacante que não domina uma bola, cara. Uma bola. Como é que você vai ganhar jogo, vai ganhar título? Aí é outro ponto. Aí é outro ponto. Que a gente olha as contratações. As contratações que eu critiquei. Eu mesmo critiquei. Eu critiquei Benítez. Eu critiquei Éder. Esses caras, eles vieram e eles são propensos à lesão. Então, o São Paulo não pode contar com esse jogador. Ah, são talentosos. Ah, são bons. Não importa. Não importa se ele não joga. É isso que acontece. Luciano é outro nome. Então, você tem três nomes no ataque que poderiam estar fazendo uma completa diferença com o Rigoni. Você concorda? Não, não tem como não ser um fiasco porque o time contratou. Se a contratação é ruim, influencia na temporada. É aí que tá. É aí que tá. É aí que tá. Se o Éder fosse contratado pelo Corinthians e ter rolado o Oba-Oba, não ia. Não, não. O São Paulo, hoje em dia, é o time paulista, cara. Mas aí eu coloco... Essa que é a realidade. Então, não é um fiasco a temporada e o time ganha o paulista. O objetivo foi alcançado. Não, não, não. Mas se for rebaixado, vai virar um grande fiasco. 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 Não importa ter ganhado o paulista. Também não acredito. Se for rebaixado, vai ser um grande fiasco. Não, tá brigando pra não ser rebaixado. Essa é a situação. Hoje tá sempre caminhando por um grande fiasco. É mais que fiasco. É tragédia. É tragédia. É vexame. É tudo. Tudo junto. Mas outra coisa, só completando aqui no ponto das contratações. Só completando no ponto das contratações. O outro time que eu coloquei na frente do Palmeiras, como os times que mais decepcionaram na temporada, era o Grêmio, que se reforçou pra temporada, só que não escolheu direito, cara. Contratou o Douglas Costa, que nunca joga. O cara já não jogava na Europa, que tinha os melhores DMs, que tinha os melhores preparadores físicos do mundo. Tá achando quem vai jogar no Brasil? Não vai, cara. Então as contratações influenciam sim. O São Paulo criou uma expectativa em volta disso. e olha a realidade do clube no momento. Só pra gente não fugir tanto do tema. Porque, afinal, é quarta-feira, é contra o Fortaleza. Esse São Paulo, cheio de problemas, campeão paulista, que o Crespo já tá meio que ficando de saco cheio, que o Pablo não faz um gol, cair pro Fortaleza é um fiasco? Não. Não acho. Não, também não. Não acho. Também não acho. Pra mim, acho que o maior é ser rebaixado. Não. Eu acho que o Fortaleza tá jogando mais que o São Paulo hoje. Apesar dos... Fortaleza é... Mas tem explicação? É isso? Não tem explicação? Sabe? O desânimo do São Paulo no campo. Quantas desculpas. Que desesperador. Desesperador. Que desânimo ver esse time jogando. Dá até nervoso. É isso. Eu acho que o principal ponto de crítica do São Paulo, do início da temporada pra agora, é que dentro de campo só, né? Falta competição. Eu acho que o time tá competindo pouco. E é um time competir, né? Não tem mais mobilização, né, Dimas? Não tem mais. Exato. O time parece que perdeu o objetivo, perdeu o foco, não consegue mais ter um norte. E isso eu acho que é muito da estrutura do clube, cara. É o que você falou, Chico. Isso que o Dimas não tá nem falando das coisas fora, né? Isso que o Dimas não tá nem falando das coisas fora de campo. Eu creio cada vez mais desanimado. Isso eu acho que mostra dentro de campo, cara. Eu não acho um fiasco porque, cara, nenhum São Paulino esperava qualquer conquista esse ano. Ainda mais depois dos sete pontos lá perdidos na reta final do Brasileiro passado. E suposto, eu vou um pouco na linha do Dimas. É um fiasco até um pouco administrativo. Porque eu acho que assim, cara, por que eu vou correr mais, por exemplo, se a direção... Estou dando um exemplo aqui que não sei se acontece ou não, tá? A direção promete um bicho. Pô, mas os caras não querem nem pagar o Daniel Alves, cara. Como que você se mobiliza através do objetivo, sabe? Cadê aquela relação de transparência? Eu não tenho. Aí é o que a Nath falou, cara. O time entra em campo e parece que nem queria estar lá, sabe? Tá cansado. Vamos ver quarta-feira o que vai acontecer agora. Do jeito que começou a temporada, pra mim não é um fiasco se cair quarta-feira pro Fortaleza. Se for rebaixado, aí eu concordo. É uma tragédia total. É... Pra mim, eu acho que tá se encaminhando para um grande fiasco. Tá se encaminhando, sim, pra um grande fiasco. Acho que já não é mais o mesmo São Paulo do começo do ano. Eu acho que o começo do ano foi uma coisa legal pro time. Deu uma motivada muito curta ali, mas deu uma motivada. E, assim, olhando pro time hoje, ele tá numa situação muito péssima, né? E eu não consigo enxergar o que que... O que que a direção, o que que o técnico... O que que eles podem fazer pra melhorar essa situação. Então, tá, sim, se encaminhando pra um grande fiasco. Pode ficar muito pior, hein, gente? Pode ficar muito pior. É... Eu acredito que quanto a Copa do Brasil ser eliminado pro Fortaleza não é um grande... Não é um fiasco. O Fortaleza é um time que tá jogando bem. Eu apostei no São Paulo. Posso estar enganado no nosso palpite. Eu apostei que o São Paulo iria passar. Mas é um confronto 55-45 no máximo. É... É um confronto 55-45 no máximo. Quem passar ali não vai surpreender ninguém. São duas equipes que têm condições de estarem na semifinal da Copa do Brasil. Mas... Você olha como começou a temporada de São Paulo já com o título. A torcida animando. O time bem na Libertadores. E você olha agora a equipe desclassificada Libertadores. 16º colocado no Campeonato Brasileiro. Cara, não tem como não falar que não é um fiasco isso. Não tem. E o pior de tudo, o São Paulino não tem expectativa de melhora. Só tem expectativa de... Será que as coisas vão ficar pior? Será que esse time vai conseguir fazer alguma coisa? Será que o Luciano volta? Será que o Benítez volta? Não volta, cara. Quem mais vai pedir pra sair, Dio? Exatamente. Se o Miranda pedir pra sair, acabou, viu? Já falo. Se ele pedir pra sair, acabou. Eu não acho que é um fiasco que se cair na Copa do Brasil, a temporada não vai ser um fiasco. Todo mundo já torceu pra um clube grande, acostumado a conquistas, mas que tá em momento ruim. Quando o time tá em momento ruim, eu acho que você comemora pequenos avanços. Eu acho que o título paulista e a chegada do Crespo são pequenos avanços sim pro clube. Não tô falando dentro de campo, tá? Simplesmente dentro de campo. O clube como estrutura precisa melhorar muito e o caso do Daniel Alves explica muito bem. Dentro de campo só, pra mim a temporada de São Paulo não é um fiasco se não cair pra Série B, ó. Jonatas, continua sendo um fiasco se cair na Copa do Brasil, mas não foi rebaixado no Brasileirão? Eu acho que continua, porque eu não acredito que o São Paulo vá se classificar pra Libertadores, que é um grande objetivo do time na temporada que não vai ser cumprido. Salários altos, não teve retorno nenhum, principalmente o caso do Daniel Alves, que só foi prejuízo. Muita novela, não tem um planejamento definido pro próximo ano, não sabemos se o Crespo vai continuar. Então, tipo, é uma temporada que termina cheia de incertezas e começou cheia de esperança. Então, eu acredito que sim, é um fiasco de qualquer forma. Vamos fechar o bloco comigo concordando com o Jonatas, não acredito nisso. Carimbo, carimbo, Joe de… Pois é. Mais um carimbo, Joe de contundência, né, Dimas, é? Mais um carimbo, Joe de São Paulo era favorito… Era um dos favoritos da brasileira, agora é um fiasco. É por isso que eu defendo tão forte que é um fiasco. Porque eu disse isso, eu acreditei no São Paulo. Eu acreditei, ele fez isso. Você foi enganado, igual o Daniel. O Puxeta 27 fica por aqui, dê seu like, acompanhe. Toda terça-feira tem vídeo novo e quinta, às vezes sexta, às vezes sábado, tem uns cortes especiais aí com novos assuntos que não entraram na nossa edição. Então, fique ligado e até a próxima. Foi de esporte. Valeu aí, turma. Valeu, Pedrão. Um abraço, hein? Tchau.